Sejam muito bem-vindos. É com muita honra que os Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, COP-MG, recebem as ilustres presenças para essa solenidade de homenagens. Os Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, COP-MG, é um espaço de diálogo integrado do fortalecimento institucional e da articulação política das entidades de categorias profissionais que o compõem. Criado em 2019, o COP-MG possui como uma das principais ações a de combater as propostas parlamentares que descaracterizam e fragilizam o trabalho dos Conselhos e Ordens Profissionais, que visam a desregulamentação das profissões no país. Desta forma, as propostas do caso APEC 108-2019 colocava em risco o atendimento responsável, qualificado, comprometido e ético das profissões à sociedade, no tocante à vida, à saúde, à segurança e à ordem social. Além disso, o COP-MG promove eventos em conjunto, estratégias em prol do desenvolvimento e aprimoramento dos Conselhos. Em uma mobilização do COP-MG, foi constituída a Frente Parlamentar em defesa dos Conselhos Profissionais em Minas Gerais. Também, em uma articulação do COP, foi criada a Frente Parlamentar Nacional em defesa aos Conselhos Profissionais, cujas ações foram fundamentais para a retirada de tramitação da PEC 108 de 2019. Essa vitória foi um marco para a nossa sociedade. Parabéns! Parabéns! Conselho Regional de Biomedicina da Terceira Região, Minas Gerais, Mato Grosso e Distrito Federal, o CRBM 3. Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, CRC Minas Gerais. Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais, Cresce-MG. Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Corecom Minas Gerais. Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região, Minas Gerais, o CREF 6. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG. Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, CRF-MG. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Quarta Região, o CREFITO 4. Conselho Regional de Fonoaudiologia da Sexta Região, Minas Gerais e Espírito Santo. CREFON 06. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, CRM-MG. Conselho Regional de Nutricionistas da Nona Região, CRN-9. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas, Terceira Região, Minas e Espírito Santo, com RERP 3. Conselho Regional de Psicologia da Quarta Região, CRP-MG. Conselho Regional de Representantes Comerciais de Minas Gerais, o CORE-MG. Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, CRES-MG. Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais, CRT-MG. Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, Terceira Região, Minas Gerais, CRTR-3. Apoiam essa iniciativa. A Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais da Câmara Federal. Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos Profissionais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sindicato dos Empregados de Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de Minas Gerais, o CINDICOF-MG. E hoje, estamos aqui reunidos para prestar merecidamente nossas homenagens e agradecimentos aos deputados que se destacam em prol da nossa causa. Convidamos para compor a mesa de honra o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CRES-MG, o engenheiro civil Lúcio Fernando Borges, anfitrião do evento. O líder da Frente Parlamentar Nacional em Defesa dos Conselhos Profissionais, deputado federal Rogério Correia. O presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, CRAMG, e dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, COP-MG, o administrador Gerú Pinto de Aguilar Filho. A diretora-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, CRPMG, a psicóloga Lourdes Aparecida Machado. A presidente do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas de Minas Gerais, terceira região, com RERP, a Relações Públicas, Anitta Cristina Cardoso Magalhães. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Música 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 Muito obrigado pela presença. Daremos início aos pronunciamentos. Convidamos o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG, o engenheiro civil Lúcio Fernando Bortes, para dar as boas-vindas e realizar a abertura deste evento. Queria dar boas-vindas aos presentes. Sempre é bom recebê-los aqui do nosso COP no CREA de Minas Gerais. Cumprimento a mesa aqui o meu amigo Rogério Correia, deputado federal, líder da Frente Parlamentar Nacional em prol dos conselhos e ordens profissionais. Cumprimento o meu amigo administrador Gerru, presidente do Conselho Regional de Administração e nosso presidente do COP. Cumprimento também a presidente Anitta, Relações Públicas, presidente do COREP3. Também cumprimento a nossa presidente do Conselho Regional de Hipopsicologia, a nossa amiga Lúcio. Sejam bem-vindos. É uma honra recebê-los aqui no CREA de Minas. Também cumprimento os nossos deputados homenageados, o deputado André Quintão, o deputado Celinho, o deputado Domingo Sábio, os presentes aqui. E também cumprimento a Ana Paula e o Dalmo, que estão de maneira por remota. Para nós do CREA Minas, é muito importante recebê-los aqui, sendo que quando começamos essa jornada, em 2019, quando o governo mandou essa PEC 108 para a Câmara de Hipodeputados, nós iniciamos esses trabalhos aqui, não é, Gerru? Nós começamos, a primeira reunião foi feita aqui no CREA, reunimos na época 18 conselhos, não é, Paulo? Nosso amigo Paulo Bretas, então presidente do Conselho de Economistas, foi uma pessoa muito ativa também, junto com todos nós, esses 22 conselhos por participantes. A gente encerrou fileiras, igual foi dito aí, criamos a frente parlamentar em defesa dos conselhos aqui, na nossa Assembleia, onde que vários deputados presentes fizemos aquele ato importante lá, em 2019, lá na Assembleia Legislativa daqui, por vizinho. foi um ato que contamos com mais de 150 pessoas, depois nós fizemos aquele ato lá na Praça da Assembleia, em dezembro de 2019, criamos a frente parlamentar em defesa dos conselhos, não é, Rogério? O Rogério, o deputado Domingos Sábio e outros deputados também tiveram uma participação. E nós queremos falar que nesses dois anos que nós lutamos intensamente, colhemos bons frutos, porque nós fomos vitoriosos, foi uma vitória política do nosso movimento, né, com todos os conselhos, e o nosso exemplo de Minas serviu de exemplo para o Brasil todo. De uma maneira inédita, nós ajuntamos 22 conselhos e estamos organizados, temos essa honra de ter o nosso amigo Gerru como nosso presidente do COP. O COP é uma organização que profunciona, que reúne, que discute, debate em fraude das nossas profissões. Todas as profissões são muito importantes e se o Brasil desenvolveu e organizou, né, do jeito que foi hoje, foi graças às nossas profissões. Todas as profissões nossas têm contribuído muito para que o Brasil cresça e desenvolva Então, assim, eu queria falar da minha alegria em estar recebendo o COP novamente aqui no CREA hoje, nesse evento simbólico que nós vamos homenagear os nossos deputados que tanto contribuíram nessa jornada nossa e temos certeza que irão continuar, porque nós apenas iniciamos, o trabalho continua. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos ao CREA de Minas Gerais. Obrigado. Convidamos a presidente do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas Terceira Região, com RERP, as Relações Públicas, Anitta Cristina Cardoso Magalhães, para a sua mensagem. Boa tarde, deputada e deputados homenageados, deputado federal Rogério Corrêa, do PT-MG, deputado federal Domingo Sávio, do PSDB-MG, deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede-MG, deputado estadual André Quintão, do PT-MG, deputado estadual Celinho do Sintro-Cel, do PCdo-B-MG, deputado estadual Dalmo Ribeiro, do PSDB-MG, aqui presentes, virtualmente e presencialmente. Boa tarde ao presidente do CREA e anfitrião desse evento, Lúcio Borges, presidente do CREA e COPMG, Gerrude Aguilar Filho, presidente do CRT e co-anfitrião desse evento, Lourdes Machado. Boa tarde demais presidentes e conselheiros e conselheiras presentes nesse evento de forma presencial e virtual. Inicio minha fala agradecendo a equipe do COP-MG Comunicação, pela organização desse evento, que é um grande marco do COP-MG e seus conselhos e ordens em Minas Gerais. Almir, Ana Flores, Antônio Coquito, Débora Sarmento, Denise Monteiro, Bleyson Fabiano e Mariana Starling, nossos agradecimentos por esse momento. Agradeço também ao Relações Públicas e Mestre de Cerimônias, Marcelo Os Bastos, que graciosamente rege e regerá esse importante evento para todos nós. O evento de hoje diz muito sobre união e fortalecimento de um grupo. Quando em abril de 2019 fomos instigados a nos reunir e unir forças a convite do presidente Gerru na luta contra a PEC-108, sabíamos que teríamos um longo desafio a enfrentar. Dois anos e cinco meses depois, com o arquivamento da PEC-108, temos a certeza da força do nosso trabalho e da força de alianças necessárias para o bem maior, que é a proteção da sociedade. Com a alteração da natureza jurídica dos conselhos profissionais, através da aprovação da PEC-108, a sociedade sofreria muito e uma série de impactos na cadeia produtiva dos profissionais no Brasil, na economia nacional e mundial. Preservamos, com o arquivamento da PEC-108, mais de 23 mil empregos diretos, 40 mil empregos indiretos, 35.380 cursos de graduação e 63 cursos sequenciais ofertados em 2.448 instituições de ensino superior no Brasil, que poderiam ser extintos e um impacto direto na carreira de 6,6 milhões de estudantes no país. Sem contarmos ainda no impacto direto na produção científica acadêmica, encabeçada pelas instituições de ensino superior do país, nas áreas da ciência da comunicação, ciência da saúde, ciência biológica, ciências exatas e da natureza, ciências sociais, ciências agrícolas e engenharia, que hoje contam com mais de 220 mil publicações científicas nacionais e internacionais, produzidas entre 2013 e 2018, conforme relatório da USP. Isso geraria um ciclo vicioso de sucateamento intelectual e decadência industrial e comercial no país. Além de sucateamento dos bens públicos e privados, com impactos diretos na economia nacional, como aumento da inflação por baixo consumo, queda do PIB, população empobrecida, aumento do desemprego, baixos salários por falta de qualificação profissional, aumento de mortes por imperícia profissional na saúde, comunicação, engenharia, administração, informação e outros. Finalizo agradecendo aos nossos homenageados e homenageadas pelo fundamental trabalho no arquivamento da PEC 108, que propiciará a manutenção da qualidade das profissões em prol do bem-estar de toda a sociedade. Obrigada. Obrigada. Para fazer o uso da palavra, convidamos a diretora-presidente do Conselho Regional de Psicologia, CRPMG, Lourdes Aparecida Machado. Boa tarde a todas e todos, a quem está aqui nos assistindo presencialmente, as pessoas que estão virtualmente nos assistindo, a equipe que organizou esse encontro e essa solenidade que marca de uma forma potente e necessária a parceria com o Parlamento e a parceria também com todos os outros conselhos profissionais. Em nome do Rogério Corrêa, que é o líder da Frente Parlamentar Nacional em prol dos conselhos e ordens profissionais, eu vou saudar os outros deputados, Domingo Sábio, André Quintão, Celinho Citrocel, Dalmo Ribeiro, da Frente Parlamentar Mineira, por toda essa potente parceria que foi feita em relação para a gente retirar de tramitação a PEC 108, que propunha a mudança jurídica dos conselhos profissionais. Em nome também do administrador Geru Pinto de Aguilar Filho, aqui à mesa, eu cumprimento todos os conselhos profissionais que estão aqui, também na presença do nosso presidente do CREA, engenheiro civil luz, Fernando Borges. Em nome da Amita Cardoso e da deputada Ana Paula Siqueira, eu queria cumprimentar todas as mulheres que estão nos espaços de poder, que estão no parlamento, dizer que nós somos muitas nos movimentos sociais, nas frentes de batalha, mas somos ainda muito poucas nos lugares de decisão política. Então, em nome dessas duas mulheres potentes, eu queria saudar todas as presidentas dos conselhos que estão presentes aqui no COP. O CRP, ele se solidariza com as vítimas da COVID, manifesta uma profunda indignação com o negacionismo da ciência e a banalização dessa pandemia por parte do governo federal. E acrescenta que, além da pandemia da COVID, nós temos outras pandemias paralelas. A pandemia da fome, do frio, do desemprego. Esse momento é um momento desafiador para a humanidade. Estamos lidando no nosso país com retrocesso nas políticas públicas, no SUS, na saúde mental. Quando a EC95 foi aprovada, ela congelou por 20 anos as despesas primárias e retirou quase 400 bilhões do Sistema Único de Saúde. Nós temos pautas conjuntas, né, que seriam de propósito de todos os conselhos, incluindo a psicologia, na assistência social e também na educação. Queria ressaltar, né, e pedir também o apoio do Parlamento Mineiro, dos deputados e deputadas, para o PL 845, que está tramitando, né, e que regulamenta a Lei Federal 13.935, que dispõe sobre os serviços de psicologia e serviço social na rede básica de ensino. É um projeto que traz para a rede básica de ensino atenção integral, multiprofissional, cidadã e inclusiva para crianças e adolescentes. Esse projeto está na Assembleia Mineira, à frente com a deputada Beatriz Serqueira, e também a Frente Parlamentar Mineira em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. E também temos, né, a Beatriz Serqueira à frente. Então, em nome dessas lutas, que eu entendo conjuntas, eu queria desejar um bom evento, agradecer de uma forma muito potente todo o seu apoio, Rogério, e o apoio também dos deputados e da deputada, em relação a essa luta da PEC-108. Muito obrigada. Para seu pronunciamento, convidamos o presidente do Conselho Regional de Administração, CRAMG, e presidente do COP-MG, administrador, Gerru Pinto de Aguilar Filho. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do nosso amigo e presidente, engenheiro Lúcio Fernando, cumprimentos do fitrião, que nos recebe sempre, quando estamos solicitados, nessa casa. Em nome do Rogério Correia, nós cumprimentamos todos os demais, dos demais deputados, Rogério Correia, com o Domingo Sávio, a senhora Ana Paula Siqueira, André Quintão, e o Celinho Citroncel, e Dalmo Ribeiro. Isso aqui nós temos a honra de recebê-los aqui hoje. As nossas queridas colegas de lutas, a Anitta e a Lu, que é como nós carinhosamente chamamos, são duas, a presidente do Conselho de Psicologia e presidente do Correia, de Relações Públicas, a Anitta, que são duas lutadoras, e demais, todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, a presencial, e quem estiver nos assistindo. Hoje nós estamos aqui com muito felizes, porque nós estamos num momento de alegria, num momento de alegria, de agradecimento, de gratidão, porque quando nós começamos, surgiu aquilo, eu não tinha passado por essa experiência. Quando eu vi a aberração que ia acontecer com a PEC 108, nós assustamos. Aí o que eu fiz? Eu falei, gente, eu sozinho não consigo lutar, olhei para a doutora Abel, para a pessoa, para a Ana, nossos colegas, o que nós podemos fazer? Vamos chamar os colegas para nós lutarmos? Aí veio uma pessoa que já tinha antiga de conselho, falou assim, não, isso é bobagem, você vai chamar, ninguém vai querer unir a você. Eu falei, mas eu vou chamar assim mesmo. e chamei para a minha satisfação, vieram todos que foram convidados. E naquele dia, todos arregaçaram as mangas e começamos a lutar. Primeira visita, que nós chegamos, visita o autor da PEC 108. Quando nós chegamos para falar com ele, para nossa surpresa, a hora que ele começou a falar de conselho, nós ficamos em dúvida, eu olhava para o doutor Abel, o que esse moço está falando? Não sabia se ele estava falando de sindicato, de conselho, de que era? Parecia que ele estava falando de outra situação. Então, o doutor Abel foi dar uma aula para ele, chegou para ele, o deputado, mas eu disse para o senhor, conselho é isso, é isso, é isso, aí que ele conformou, e tudo. E foi o autor, o relator, que eu digo, o relator da PEC 108. então nós ficamos, o que nós vamos fazer agora? Aí começamos, vamos procurar os deputados, que são eles, os responsáveis, que vão votar. Chegamos e fomos, fomos deputados, chegamos em uma sala de um deputado, ele estava com um cachorro em cima da mesa, no escritório dele, acarinhando o cachorro, porque tinha chegado de viagem, e falavam como se fosse a coisa melhor, não, porque eu tenho nada contra cachorro, pelo contrário, mas ele falava, e nós, a sala, mais de uma hora, esperando, para sermos atendidos, e quando nós chegamos, a indiferença que nos foi dada, eu saí de lá frustrado, triste, eu nunca procuro deputado, para nada, mas estou procurando agora pela primeira vez, estou, estou, estou tendo essa decepção, essa surpresa, e aí não vamos desistir, continuamos, aí começamos a procurar deputados, e hoje, nós temos a honra de falar, esses deputados, nos receberam, nos acolheram, na liderança do deputado Rogério, ele fez o possível e o impossível, ele nos convidou, ele vinha, de repente foi chegando, e todos eles, aqui, mais à frente, eu tive mais contato, com o Rogério, com o Dalbo, com a Ana Paula, e paralelamente, os colegas, com o André Quintão, com o Domingos, e esses foram, por isso que nós, tem outros que nós gostaríamos, mas esses são fundamentais, para nós estarmos homenageando, agradecendo hoje, presencial, virtual, a virtual, tudo bem, que tudo acontece, virtual é a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque agora nós estamos falando no olho, nós estamos dando a oportunidade, de dizer para os senhores, o quanto nós sentimos grato, porque gente, quando falava em eliminar, as nossas profissões, vocês já imaginaram, o que é, o que é uma profissão, sem ter o rumo dela, muita gente critica as profissões, mas não sabem, o que é que nós fazemos, por nossas profissões, não sabem, quantos processos são abertos, o uso indevido da profissão, quantos diplomas, diplomas falsos, que chegam de profissionais, que chegam para, atuar na profissão, e é que a gente corrige, que a gente vê, que a gente recrimina, quantos processos éticos, a gente vai, por pessoas que estão, agindo de forma incorreta, e muito mais pela sociedade, hoje nós somos chamados, um conselho foi chamado, coincidentemente, mais cedo, por uma pessoa pública, que nós vamos, para fazer o que? Para nós unirmos, a sociedade toda, para verificar, o que é que nós vamos cuidar, das pessoas de rua, de Belo Horizonte, dos desamparados, imediatamente, eu aderi à ideia, e vamos trabalhar para isso, sim, porque é muito, o poder público, está fazendo o que está fazendo, está fazendo sim, muita coisa, mas todo mundo que olha na rua, nós estamos vendo aí, e é papel nosso também, nós fazemos pela sociedade, porque nós todos estamos aqui, bem, nós temos emprego, nós temos casa, nós somos privilegiados, Deus nos ajuda muito, nós temos que agradecer, porque nós temos esse privilégio, agora, coitados, quantos pessoas não tem, e se nós deixarmos, de pagar um picolé por dia, que é um real, nós podemos ajudar, chegar com o mínimo que for, 30 reais por mês, e poder contribuir, tanto financeiramente, como quem não tiver, apoio, de ajudar essas pessoas, isso que os conselhos fazem, nós fazemos constantemente, quando nós somos chamados, e toda vez que eu convido essa turma, eles nunca falaram, eu não posso, eu não vou, eles querem ajudar sim, e a sociedade, além da nossa profissão, outros, outros presidentes, que passaram, que 2009, 2019, eram uma turma, hoje, depois de 2020, muitos mudaram, e todos foram aderindo, e o COP, eu até não gosto dessa palavra, de erro, presidente do COP, não sou presidente do COP, eu sou um líder, que estou, todos nós somos presidentes, que nessa, eu sou presidente do C.R.A., que no presidente do C.R.A., eu fui eleito, pelos administradores, para representá-los, sou no meu segundo mandato, sou no meu segundo mandato, por unanimidade, da eleição, então, alguma coisa, eu estou fazendo o que presta, por lá, senão as pessoas, não estariam reconhecendo, não é, igual nossos deputados aqui, se eles estão aqui, é porque eles são, eles merecem nosso respeito, e eles estão fazendo, para a sociedade, e estão nos representando, nos receberam, e fazem, e fazem, pelo cuidado que eles estão tendo, com os conselhos, que muita gente falava assim, que não deveria ter mesmo, que tem essas coisas todas, mas só quando nós temos, que nós precisamos de um profissional, que nós precisamos atuar, e é todo dia, eu ficaria a tarde inteira, e a noite inteira, contando o caso para vocês, se fosse necessário, de como as coisas estão acontecendo, por aí, nas profissões, como ela tem que ser guardada, como ela tem que ser, acolhida, cuidada, por nós, presidentes, pelos conselheiros, que são eleitos, e por toda a sociedade, dos quais nós fazemos, então, é gratidão a nossa, hoje, de nós podermos, podermos, abraçá-los, num dia, que ainda não está podendo, mas sim, foram abraçados, no aperto de mão, tudo, porque vocês acreditaram, fizeram tudo, que foi possível, por nós, mesmo aquele, que estava aqui, que era o deputado do Estado, vocês têm que ir para Brasília, perguntar onde lá, mas ele nos representou, quando eu cheguei em Brasília, uma vez, falou, Gerru, seu deputado lá, não é fácil não, né, o Rogério está entrando, em todos os lugares, em todos os gabinetes, está pedindo, pela PEC 108, ele foi elogiado lá, e nós fomos exemplos, como o colega falou, pois nós somos exemplos aqui, porque o exemplo, de uma coisa tão simples, fizemos o que deveríamos fazer, que a União, a Anitta descreveu, o que você falou da sua fala, ela falou tudo o que nós estamos passando, e que nós, e a Lu também, então nós estamos, gente, fazendo o que nós devemos, o nosso papel, é cuidar da profissão, e junto com a sociedade, então, é isso que eu tinha, para essa mensagem, agradecer a todos vocês, de coração, por tudo o que fazem, e vamos continuar lutando, eu sei que eu tenho companheiros aqui, que vão lutar muito, e toda vez, que a barriga não dói uma vez, por isso, a gente tem que ter esse agradecimento, com vocês, com os senhores, com os senhores, porque nós sabemos, que hoje, que agora, virou moda, toda hora, vão achar, esse lixo, do mercado, e vão querer, acabar com aqui, fazer isso, fazer aquilo, que é muito fácil, isso, porque acha que a pessoa, paga uma mensalidade anual, né, acha que ele tem direito de tudo, tem direito de cesta básica, tem direito de academia, tem direito de tudo, não, é de proteção, para a sua profissão, e para proteger, precisa de dinheiro, sim, de ser pago, e a gente tem que pagar, porque quando você perde o emprego, e você não tem lugar, e outros, estão invadindo a sua profissão, imagina, se não tiver ninguém para tomar conta, se não tiver ninguém para zelar, e para cuidar, e essa turma que está à frente, sempre faz isso, muito obrigado a todos vocês, pela presença, que estão nos ouvindo, os colegas aí, deputados, que estão sendo homenageados, que estão aí, online, então, nossos cumprimentos também a todos, muito obrigado. Ouviremos agora, o pronunciamento, do deputado federal, Rogério Correia, líder da Frente Parlamentar Nacional, em prol dos conselhos, e ordens profissionais. Uma boa tarde, a todos e todas, me permito, em primeiro lugar, agradecer a homenagem, e me permito fazê-lo também, em nome do Domingo Sávio, aqui presente, meu colega, deputado federal, fomos também colegas, deputado estadual, e também, agradecer em nome, da Ana Paula Siqueira, deputado estadual, que tem também, um belo trabalho aqui, em defesa dos conselhos, meu companheiro e amigo, André Quintão, líder do Partido dos Trabalhadores, e da, dos partidos da oposição, aqui na, assembleia legislativa, também, fomos colegas, deputado estadual, companheiro, Celinho do Citroxel, um prazer, Celinho, parabenizado também, pelo trabalho, e o companheiro Dalmo Ribeiro, também fomos colegas, deputado estadual, e que preside, aqui, a Frente Mineira. Então, nos sentimos, me permito falar, em nome de vocês, agora, muito gratificados, pela, homenagem. E é importante, para a gente, receber essa homenagem, porque, o trabalho parlamentar, ele precisa ser, também, reconhecido, no sentido, daquilo que a gente faz, e, e tendo, repercussão na sociedade, nos orgulha de ter feito. Então, eu agradeço, muito, essa homenagem. Cumprimentar, o Lúcio Borges, preside aqui, o CREI, agradecer pela hospitalidade, local. O Lúcio, já é meu, colega e amigo, há muito tempo. Nós fomos estudantes, junto, no ISEC, Instituto de Ciências Exatas. Depois, eu segui a matemática, e o parlamento, e o Lúcio, seguiu a engenharia, e é, também, a representação de classe, que faz muito bem. Então, um prazer, viu, Lúcio, estar com você. Também, cumprimentar, o Giru, que é o presidente do COP, e, agora, fiquei sabendo, que é sobrinho da alta, que foi minha diretora de escola, quando eu dava aula, lá no Pindorama. E a alta, nós fizemos alta alcântara, fizemos muita greve, junto, na época, para ir até Brasília, e cravar, na época, na Constituição, muitas vitórias, que, infelizmente, querem retirar. Uma delas, com certeza, foi a garantia dos conselhos profissionais, que está na Constituição. Então, agradecer ao Giru, pela homenagem. A Anitta, das relações públicas, que falou muito bem sobre a questão do sucateamento, que nós teríamos, caso essa PEC 108 fosse aprovada, e falarei disso aqui, daqui a pouco, e também, a Lourdes, do Conselho de Psicologia, que lembrou aqui uma luta importante, a que está agora na Assembleia Legislativa. E eu aproveito, Lourdes, para dizer que, nós tivemos que nos dedicar, à Frente Parlamentar, tanto a mineira, quanto à Frente Parlamentar Nacional, é muito na resistência, contra a PEC 108. Mas ela lembrou, que tem projetos positivos, também, que nós precisamos fazer, andar aqui, lá em Brasília, não é, Domingos? Então, ela citou este, da Psicologia, na Rede de Ensino. Mas nós temos um projeto do CREA, que está lá, como dever de casa, de aprovarmos, para toda a Engenharia Nacional. E temos projetos da fisioterapia, terapia ocupacional, educação física. Eu faço parte da Comissão de Trabalho e Administração Pública. Então, estes projetos passam por lá. Tem muito projeto bom, lá na Câmara Federal, que nós estamos fazendo, através da nossa frente, parlamentar, um apanhado deles, para ver se a gente faz uma pauta positiva, também, para os conselhos. Depois da resistência, e de não permitir que fosse a frente, a PEC 108, eu acho que o passo futuro, agora, é avançarmos, para regulamentar, para melhor, ampliar, ainda, as conquistas, que já temos, em relação aos conselhos. Então, nós temos feito, esse trabalho, de aglutinar, esses projetos, de lei, para que a gente possa, tê-los também, aprovação. Aproveito, para homenagear, aqui, o dia pan-americano, dos representantes comerciais, e também, tivemos, agora, uma vitória importante, com a retirada, do projeto, do deputado, Alexis Fontaine, e um pouco, na linha, da PEC 108, mas, que ele próprio, foi convencido, através de um movimento amplo, que foi feito, nacionalmente, de retirar o projeto. Então, eu acho que nós estamos, prontos agora, lá na Câmara, para aprovar projetos, para frente, projetos mais positivos. Dizer a vocês, muito rapidamente, que a PEC 108, seria um retrocesso, enorme, para as profissões, no Brasil. Os conselhos, profissionais, e, nós tentamos dizer isso, ao ministro Paulo Guedes, eles são muito importantes, e é uma forma, de você, ter, regulamentações, e ter também, um avanço, e uma fiscalização, nas próprias profissões, pelos próprios profissionais, que conhecem no assunto, e que tem interesse, que essas profissões, sejam cada vez mais valorizadas, e prestem um bom serviço. E, portanto, essa inovação, que foi feita, na Constituição Brasileira, lá em 88, colocando os próprios conselhos, como elementos essenciais, para essa construção, e regulamentação, das profissões, é algo que é, às vezes, inédito, mas que deu certo, e muitos países no mundo, ficamos sabendo disso depois, na própria frente, copiam esse modelo brasileiro, e isso, nos enche de orgulho, de repente, aparece uma proposta, de membro constitucional, que diz o contrário, vamos retirar os conselhos, e eles param de, fiscalizar, desistir, e as profissões, como fica? Quem vai regulamentar? O governo não será, os entes particulares, ou seja, não haverá regulamentação? Como é que fica isso, do ponto de vista das obras, na engenharia, na medicina, estamos vendo agora, o Conselho Regional de Medicina, está sendo chamado, a responsabilidade, uma questão, está sendo colocada, na Comissão Parlamentar, de inquérito, de uma empresa, que obrigava médicos, a darem, remédios, que eles próprios, não confiavam, e pressionados, por isso, o Conselho Regional de Medicina, está chamado, uma responsabilidade imensa, e assim, todas as profissões, elas têm a sua, regulamentação, necessária de ser feito, e os conselhos, são os órgãos, mais democráticos, para fazer isso, e, para além da, da corporação, eles sabem, que atender a população, é que garante aquela profissão, que ela tenha respeito, e a partir daí, tendo respeito, seja valorizado, então, o Conselho quer isso, é preciso essa compreensão, então, acho que foi esse debate, é desregulamentação do Conselho, se Paulo Guedes, e o governo Bolsonaro, achavam, que isso, só interessava ao mercado, se equivocaram, porque não podemos deixar, apenas para o mercado, a regulamentação de tudo, porque o mercado, quer o lucro, o que é natural, no sistema capitalista, mas precisa de uma regulamentação, sem regulamentação, e apenas com o lucro, você não tem segurança, de mais nada, eu acho que foi, isso que moveu também, olha, impressionante, uma unanimidade, né, Domingos, entre os deputados federais, sobre esse tema, em todo local, que nós íamos, os deputados, de todos os partidos, e aí, isso não passa, para vocês terem uma ideia, eu conversei isso recentemente, com a deputada Bia Kirses, que é do PSL, é bastante, próxima, do presidente Jair Bolsonaro, e ela mesmo diz, não, isso é lá, coisa do Paulo Guedes, isso não passa aqui, de tão exagerado, que foi essa proposta, da PEC 108, então, nós conseguimos criar, e foi fundamental, a mobilização de vocês, em cada estado, os deputados, foram procurados, pelos profissionais, e foram convencidos, de que de fato, isso não podia prosperar, até que finalmente, a PEC foi retirada, e nós obtivemos, uma grande vitória, os conselhos profissionais, e as profissões, respiram no Brasil, e tem condições agora, de ter avanços, de novos projetos de lei, que vão beneficiar, muito, a população brasileira, além das próprias profissões, eu quero terminar, chamando a atenção, de uma PEC, que é um pouco, o espelho dessa, em outro setor, que está também, tramitando, e que a gente espera, que o destino dela, seja o mesmo, vocês ouviram dizer, a PEC 32, da chamada, reforma administrativa, mas que, na nossa opinião, é uma, deforma administrativa, porque ela não está, do jeito que foi aprovado, um substitutivo, e não foi aprovado, nenhum substitutivo mediado, o substitutivo aprovado lá, é o substitutivo enviado, pelo governo Bolsonaro, e o Paulo Guedes, é basicamente o mesmo, tem os mesmos vícios, e desregulamenta, o serviço público, a tal, da reforma administrativa, que está lá, ela visa, a privatização, do serviço público, e permite, que convênios, com empresas particulares, sejam assinados, para qualquer empresa, por prefeituras, governo de estado, e governo federal, e que recursos públicos, vão direto, para empresas privadas, então, aquilo que é, na construção, obrigação do estado, de prestação de serviço, não seria mais, obrigação do estado, mas seria, repassado, a iniciativa privada, eu fico imaginando, isso, no sistema de saúde, no sistema educacional, por exemplo, e como, essa transição, para o privado, vai ocorrer, vai se desmanchando, o que tem, de serviço público, hoje, mais ou menos, como queriam fazer, com as profissões, e os servidores públicos, não terão mais concurso, mas sim, contratações temporárias, não terão carreira, não terão, também não serão seletistas, tem uma série, de perda de direito, que desmancha, o serviço público, de hoje, para transferir, para a iniciativa privada, a gente está fazendo, um trabalho grande, para ver, se essa proposta, de emenda constitucional, também não passa, como ela, é na minha opinião, um espelho, da PEC 108, a gente quer pedir, a vocês também, um apoio, para que o trabalho, que vocês fizeram, para que a PEC 108, não fosse à frente, que vocês nos ajudasse, e também, não só, os servidores públicos, mas ao serviço, público brasileiro, para que esta PEC, também não vá à frente, mas eu queria muito, era agradecer mesmo, retomando o início, em nome de todos nós, o carinho que vocês nos receberam, parabenizá-los pela vitória, e dizer que, a homenagem que recebemos, é uma homenagem, da luta de todos vocês, muito obrigado. Obrigado a todos, pelas palavras, muito obrigado. Iniciaremos, o momento das homenagens, informamos que, para realizar a entrega das placas, foi usado o critério de sorteio, entre os conselhos, e ordens, componentes do COP. O primeiro parlamentar, agraciado, é o deputado estadual, Dalmo Ribeiro. O deputado, Dalmo Ribeiro, encontra-se em Diamantina, nesse mesmo horário, em um evento, de entrega de leitos hospitalares. Ele enviou um vídeo, recebendo a placa, o qual faremos a exibição. após a fala da presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, Cal, MG, Maria Edviges Sobreira Leal, a quem convido para se dirigir a esta tribuna. Boa tarde a todas e todos, conselheiros, amigos, companheiros, e homenageados, e homenageadas. Deputado Dalmo Ribeiro, receba nossa merecida homenagem, em agradecimento, a sua importante atuação, e apoio ao COP-MG. Seu apoio foi fundamental para a nossa causa. Muito obrigada. Meus amigos, minhas amigas, quero manifestar a minha especial gratidão em ser homenageado com esta praca comemorativa pelo nosso trabalho que fizemos na Assembleia Legislativa em defesa dos nossos conselhos profissionais. Lamento profundamente não estar presente. Estou numa atividade externa na cidade de Diamantina, impossibilitado de estar presente também para manifestar a nossa satisfação. Durante toda a tramitação que pudemos acompanhar esta PEC, pudemos estar sempre vigilantes através da Assembleia Legislativa em uma das maiores audiências públicas que pudemos fazer, como também a instalação da frente parlamentar em defesa dos conselhos profissionais. Por esta razão, quero manifestar a minha gratidão por esta homenagem que me é feita e colocar meu mandato parlamentar à disposição de todos. A valorização dos conselhos profissionais. E quero abraçar todos vocês neste dia tão especial. Muitíssimo obrigado. Um abraço do deputado Dalmo Ribeiro. Para realizar a entrega virtual da placa à deputada estadual Ana Paula Siqueira, convidamos agora para se dirigir a esta tribuna o segundo vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, Sexta Região, Educador Físico, Ricardo Trigo. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos os homenageados e homenageadas, aos companheiros conselheiros dos vários conselhos aqui representados, a todos que estão nos assistindo. Deputada Ana Paula Siqueira, é com muita honra que o COOP lhe entregue essa placa em agradecimento à sua importante atuação na coordenação da Frente Parlamentar em defesa dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas que estão em presente no CREA, Minas Gerais, para essa soberanidade, todos que nos acompanham através dos canais, das redes sociais, dos veículos de comunicação. Eu sou muito desordiada de receber essa placa, essa homenagem. Quero te agradecer, Ricardo, por ser o porta-voz da entrega dessa placa. cumprimentar nossa anfitrião, Lúcio Morgis, presidente do CREA, cumprimentar meu colega deputado, Rogério Correira, sua pessoa, mas já é todos demais deputados também homenageados, companheiros aí dessa luta incessante, cumprimentar as queridas Anitta e Lourdes, que estão aí nos representando, representando os conselhos e também as mulheres nessa luta e cariosamente cumprimentar aqui o Gê-Ru pela liderança da coordenação do COPE e dizer, Gê-Ru, que a sua emoção nesse discurso proferido hoje traduz muito bem todo o esforço que foi feito na busca e emcessante a superação da PEC-108. Nós, enquanto parlamentares e representantes da população, fizemos o nosso trabalho de não nos calar, mas principalmente de dar voz a todos os conselhos profissionais do Estado de Minas Gerais. O trabalho desenvolvido pelo COPE foi um exemplo que todo o Brasil teve o desejo de replicar e nem em outros estados deu certo, mas em Minas Gerais a gente está vendo aqui o resultado de todo esse esforço que foi concentrado e que foi conduzido pelo COPE. eu quero destacar que esse resultado que nós conseguimos esse trabalho articular o parlamento, o parlamento estadual, o parlamento federal, todos os conselhos de classe, sociedade civil, esse é uma amostra de como nós vamos vencer todo esse retrocesso que está posto no Brasil. é com a união de todos que nós vamos superar e vencer com toda a ameaça à ordem no Brasil e às questões sociais brasileiras. eu fico de fato assim muito emocionada, eu sou do Conselho Regional de Serviço Social, sou assistente social e sei da importância de todas as posições. Então, hoje, fica aqui o meu parabéns ao trabalho que conseguimos realizar conjuntamente, reafirmo a minha disponibilidade, o meu compromisso com as classes profissionais. Quero acrescentar, Rogério, na pauta que a gente tem e que é em âmbito federal, a necessidade e a importância da aprovação do piso salarial para os profissionais da enfermagem, essa é uma luta de todos nós, profissionais importantíssimos, a pandemia mais do que nunca deixa evidente o quanto esses profissionais foram e são essenciais no processo da saúde pública e a gente precisa do quanto o Brasil garantir o reconhecimento a esses profissionais. Eu acredito, gente, no Brasil, eu acredito na educação como instrumento de transformação social, eu acredito na política e eu acredito nos profissionais dos meus. E é por isso que eu coloco aqui mais uma vez o meu mandar à disposição de unir esforço para fazer o Brasil um lugar bom, uma sociedade justa, igualitária e para todos. parabéns a todos vocês que podem ser conosco. Dando continuidade às nossas homenagens, convidamos o vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, CRES-MG, José Ribeiro Gomes, neste ato, representando a presidente Júlia Restore e o deputado estadual André Quintão, ambos assistentes sociais, para se dirigirem à frente desse palco. O deputado estadual André Quintão é um dos requerentes da criação da frente parlamentar e atua em defesa dos conselhos e ordens de Minas Gerais. Convidamos o deputado estadual André Quintão para o seu pronunciamento nesta tribuna. Bem, boa tarde para todas, todos, cumprimentar o anfitrião, Lúcio, todos os conselhos e ordens da pessoa do Gerru, Anitta, Lourdes, querido amigo, companheiro, nós somos vereadores juntos também, Rogério, não só deputados, Domingo Sávio, também colega na Assembleia, hoje na Câmara dos Deputados, Celinho do Sintroacel, minha querida amiga Ana Paula, colega de profissão, assistente social, Dalmo Ribeiro, todos os representantes aqui de conselhos e ordens, fazer uma deferência especial, né, o Zé Ribeiro, que é do meu conselho, meu número lá é 2980, viu, Zé? e o Paulo Bretas também do Corecon, essa vitória é de vocês, eu acho que essa luta, Gerru, e eu, engraçado, porque na hora que você estava falando, a Ana Paula mencionou, eu falei, poxa, que garra que vocês tiveram, né, vocês se organizaram, mobilizaram, procuraram os caminhos adequados, né, Rogério? o parlamento, onde estava se discutindo essa proposta de emenda constitucional, procuraram a Assembleia, porque a Assembleia também repercute lá na Câmara dos Deputados, nós temos as parcerias, né, a questão política, e mostraram a importância dos conselhos, eu me formei em 1987, e desde que eu me formei, eu acompanho muito a caminhada, a trajetória, né, do sistema social, do serviço social, e o nosso conselho formatou o chamado projeto ético-político da nossa categoria, não é questão simplesmente formal, burocrática, né, os conselhos formatam o sentido da profissão, o sentido da categoria, o sentido do agir profissional, nós não poderíamos perder nunca isso, ia matar a essência de cada vocação e dom que cada um de nós escolhe ao escolher uma profissão, a integração com a academia, a formação acadêmica, os conselhos promovem essa interlocução, a defesa profissional, a defesa da política pública, então, acho que o desmantelamento dos conselhos ia ser o desmantelamento das profissões, e da contribuição que as profissões têm na emancipação da sociedade, o Brasil, inclusive com essa terrível pandemia, vai precisar de um processo amplo, de recuperação e reconstrução econômica e social, e as categorias e os profissionais serão fundamentais, o mesmo sentimento que o Rogério colocou também, é bom a gente receber homenagens, porque também a gente sofre, a gente apanha, a gente erra, a gente acerta, como cada um de nós, mas quando a gente tem uma luta vitoriosa e essa luta é reconhecida, a gente fica muito orgulhoso, mas a maior vitória é de você. Muito obrigado. Agora, convidamos para se dirigirem à frente do palco o presidente da Comissão de Educação do Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia de Minas Gerais, o CRTR-MG, Sr. Rodrigo Gadelha, neste ato, representando o presidente Luciano Monteiro e o agraciado deputado estadual Celinho do Sintrocel. O deputado estadual Celinho do Sintrocel é um dos requerentes da criação da frente parlamentar e atua em defesa dos conselhos e ordens de Minas Gerais. Obrigado. convidamos o deputado Celinho do Sintrocel para fazer seu pronunciamento desta tribuna. Boa tarde para todos e todas. Quero aqui fazer um cumprimento especial ao Lúcio. Na pessoa do Lúcio, eu cumprimento toda a mesa. Quero cumprimentar de forma também muito carinhosa o deputado Rogério Correia, com quem eu estive a oportunidade de chegar no parlamento e ter dado aula para todos nós lá no parlamento mineiro aqui na Assembleia. Cumprimentar aqui, com cumprimentar aqui, com cumprimentar o deputado André Quintal, com cumprimentar a Ana Paula, nossa deputada na Assembleia, que está de forma remota, e o deputado também, Dalmo Ribeiro. Quero dizer a todos e a todas da minha alegria de poder estar participando dessa honraria que o CREA e que o COPE de Minas Gerais me prestigiam com essa homenagem. Eu estou no parlamento, há três legislaturas, e uma das minhas alegrias foi essa, de poder estar fazendo um lançamento de uma frente parlamentar em defesa dos conselhos profissionais. Junto comigo assinaram essa frente, o deputado André Quintal, a deputada Ana Paula, e a Assembleia, de forma participativa, com demais, várias, dezenas de deputados, também assinaram essa frente parlamentar. E essa frente parlamentar é tudo que já foi colocado. Nós precisávamos de buscar essa unidade de força política para que a gente pudesse derrubar essa PEC 108. Essa PEC nociva, essa PEC que só proporcionava o desmonte, a precarização das profissões, dos profissionais liberais. Como é que você pode imaginar viver num país como o Brasil, sem um conselho com a ordem dos advogados do Brasil, como o CREA, que fala e que está em tudo, em tudo que tem, que se fala, que nós precisamos. O CREA está presente, a medicina, e por que acabar com os conselhos? Nada justificaria. E a gente ali teve a oportunidade de abraçar, ao receber o presidente do CREA, ao receber outras lideranças de conselhos, para que a gente somasse forças, para que a gente pudesse firmar fileiras contra esse retrocesso. Um retrocesso que, com certeza, quem estaria pagando são os trabalhadores. E prejudicaria muito todos os trabalhadores, profissionais liberais. Mas prejudicaria mais quem? A sociedade. Porque como é que, como o deputado Rogério Corrêa disse, como é que nós vamos viver com todo o processo de construção, de edificação, com tudo que se passa pela engenharia, sem uma fiscalização. Essa conta, com certeza, não fecha e que pagaríamos todos nós de forma negativa. Por isso, eu me coloquei à frente, tivemos dezenas de deputados assinando essa frente parlamentar, e, ao mesmo tempo, fizemos essa concorrida audiência, esse concorrido lançamento, que, pelo que o Lúcio me disse, foi, eu acho que, o maior evento no Brasil contra a PEC-108. Isso, para nós, nos motiva, nos dá muita alegria. Agora, eu quero aqui agradecer, mas agradecer muito, Lúcio. Agradecer ao presidente Gerru por essa homenagem. Mas digo, essa homenagem é de vocês. Porque a organização de vocês é que nos motivaram a fazer todo o processo de luta junto. Essa homenagem é de vocês, fazem parte dela. E eu quero aqui deixar o meu mandato como deputado estadual sempre à disposição do CREA. Mas chamando uma atenção. Não é, André? Não é, Rogério? A PEC não foi ainda votada. A PEC foi simplesmente retirada. Ela foi retirada de tramitação. Mas nós temos que continuar unidos com essa força política, porque, se vier propostas iguais a essa, nós temos que votar, lutar, para que ela definitivamente seja sepultada com toda unidade de força política a nível estadual, federal, municipal, porque nós estamos precisando de um Brasil que possa ganhar cada vez mais desenvolvimento econômico. Agradeço pela honraria e fico muito feliz por estar aqui hoje no CREA recebendo essa homenagem. Muito obrigado a todos e a todas. Convidamos o senhor Alexander do Prado, neste ato, representando a presidente do Conselho Regional de Contabilidade CRC-MG, Rosa Maria Abreu Barros. Sr. e o deputado federal Domingo Sávio, gentileza se posicionar em frente a este palco. O parlamentar se manifestou na Câmara Federal e atua na defesa dos conselhos e ordens profissionais. Convidamos o deputado federal Domingo Sávio para o seu pronunciamento. Uma boa tarde a todos, a todas. Uma honra poder estar aqui, generosidade de vocês, nos dispensar essa homenagem, mas nos dá uma oportunidade de nos aproximar ainda mais, porque outros desafios seguramente virão. Cumprimentar o presidente Lúcio, muito obrigado pelo convite, pela acolhida. Cumprimentar também Geru Aguilar, agradecendo a generosidade. Cumprimentar Anitta, presidente do Conselho de Relações Públicas. Lourdes Machado, presidente do Conselho de Psicologia. E os demais representantes de diversos conselhos, que dão aqui uma demonstração de civismo, de cidadania, de respeito com este país, ao se unirem por uma causa que não é isoladamente de um profissional, ou mesmo de um conselho, uma causa do nosso país. O respeito ao trabalho, o respeito à seriedade, à dignidade. Eu, quando tomei conhecimento da PEC 108, antes mesmo de ser meu querido amigo, Rogério Corrêa, colega de parlamento, colega aqui da Assembleia, meus colegas parlamentares, tive a honra de ser colega do André, Celinho, eu sou parceiro do dia a dia, mas não tive o privilégio de estar com ele na Assembleia, também a Ana Paula, que tenho o desejo de conhecer, porque sei que faz um trabalho brilhante lá com vocês, e o Dalmo, que é até meu colega de partido, também fui colega na Assembleia. Mas eu ia dizendo que quando tomei conhecimento da PEC, eu me assustei, vou ler essa matéria para ver se tem cabimento isso que o Paulo Guedes, obviamente com a chancela do governo, mandou. E para mim a surpresa e tristeza era o que estava ali colocado. e logo procurei o relator, o colega relator, que num primeiro momento reagiu como se estivesse diante de um supra-sumo do liberalismo, algo absolutamente natural. Quando recebi a visita de alguns presidentes de conselhos, inclusive do conselho do qual eu tenho a honra de fazer parte, eu sou médico veterinário, então o Conselho Regional de Medicina Veterinária também se engajou nessa luta. Mas eu me lembro bem que antes de receber a visita eu já havia me pronunciado. Eu já havia me pronunciado porque eu fiquei, de fato, estupefado com aquilo. E eu até aproveito para fazer aqui um registro. Já tem bem tempo que eu formei, o André falou aqui de quando ele formou, eu me formei em 83 na UFMG e eu me lembro que alguns meses antes a gente recebeu a visita do presidente do conselho profissional ou talvez já tenha sido objeto até de debates, talvez de alguma reunião mais ampla, eu não me lembro com muito detalhe. Mas eu me lembro que logo que me formei eu não só fui procurar fazer o meu registro no conselho, mas eu tinha clareza de que eu estava registrando numa autarquia de fé pública que tinha uma missão que não era simplesmente corporativa, longe de ser ao que equivocadamente quem teve essa infeliz ideia entendia. Nós estávamos diante de uma entidade que defende, em primeiro lugar, o interesse público de uma profissão devidamente regulamentada que tem obrigações com a sociedade e que deve ser exercida com responsabilidade plena e que, portanto, o conselho tanto defende esse livre exercício responsável da profissão como defende o cidadão que usa ou que se recorre a esse profissional, seja ele o médico, seja ele o engenheiro, seja ele o veterinário, o psicólogo, o profissional de relações públicas, o administrador, o assistente social. Pois bem, eu fui falar para o relator e a minha indignação ficou ainda maior quando ele falou olha, eu não estou com muita pressa, mas talvez a gente faça isso para algumas profissões. A indignação maior ainda, porque por acaso um trabalho é menos digno do que o outro, é menos importante do que o outro? Claro que não. Todos eles têm uma interface direta com a vida. Trabalhar é para melhorar a qualidade de vida, não só de quem trabalha, mas da sociedade com a qual nós vivemos. Aliás, a vida pública, para mim, só se justifica por isso. Até porque não tem sido fácil. É para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É para isso que alguém se forma engenheiro, se forma médico, administrador. E é lógico, para exercer com dignidade o seu trabalho, garantir o seu sustento. Então, reconhecer o valor de uma profissão é fundamental. Não vou me alongar mais, mas eu quero registrar isso, porque o Rogério foi muito feliz em dizer temos que estabelecer com a frente parlamentar, tanto na Câmara como na Assembleia, uma pauta positiva. Porque todos vocês, mais do que isso, todos nós, eu continuo filiado no meu Conselho Regional de Medicina Veterinária. Passei dos 60, um dia, eu estou aposentando. Faço questão, há muitos anos eu não tenho a oportunidade de exercer a medicina veterinária como uma profissão liberal que eu tenho muita honra de ser. Mas eu faço questão de me manter em dia com o meu Conselho. faço questão para valorizá-lo. É uma micharia comparado com o que uma entidade como essa representa para a garantia do exercício profissional de uma maneira digna. Então nós temos que ter aí o desafio de pautas positivas tanto para as atividades profissionais, para as missões do Conselho, como discussão de pautas nacionais relevantes. Muitas das vezes polêmica. O Rogério falou aqui sobre a PEC 32. Eu pessoalmente entendo que só deve se votar se for para acabar com uma série de privilégios e não para atentar contra direito de uma ou de outra categoria, de um professor, de um funcionário público, mas há que se reconhecer que tem privilégios e abusos no Brasil que precisam ser enfrentados e que às vezes acabam prejudicando o próprio servidor público de um modo geral que começa a passar uma ideia equivocada como se o serviço público não fosse de tamanha importância como é. Então, contem comigo. Eu fiquei muito honrado. Acho que é generosidade de vocês que nós não fizemos mais que a nossa obrigação ao percebermos que iria se cometer um equívoco nos unirmos para dizer não, chega. E a gente faz isso todo dia na Câmara. Só que a maioria das vezes as pessoas não sabem disso. São milhares de projetos que tramitam. Alguns pelos quais a gente luta para aprovar. E muitas das vezes não é fácil aprovar. E tantas vezes a gente tem que lutar para não aprovar porque aparece muita, me perdoa a expressão, porcaria também. Tanto vindo do governo como de iniciativa de colegas parlamentares. Mas isso é da natureza humana. A sociedade é diversa e o parlamento é diverso. Que bom que seja assim. Senão não seria uma democracia. Muito obrigado, parabéns e que a gente possa continuar trabalhando por essa causa. Convidamos o vice-presidente e diretor secretário do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Minas Gerais, CORE-MG, Antônio José Maciel Ribeiro, neste ato representando o presidente Álvaro Fernandes e o homenageado deputado federal Rogério Correia para se posicionar em frente à mesa. O deputado Rogério Correia, é o coordenador da Frente Parlamentar Nacional em defesa dos conselhos e ordens profissionais. Convidamos para o seu pronunciamento aqui desta tribuna o deputado federal Rogério Correia. minhas palavras são bem breves, eu já agradeci anteriormente e tive a honra de poder representar todos nós homenageados e, portanto, a palavra é mesmo de agradecimento. Como eu disse, o deputado André que então ressaltou, é ser reconhecido não é algo individual, mas sim uma luta que ela foi coletiva e essa luta coletiva foi feita por vocês. Foi muito importante que tivessem convencido a imensa maioria do parlamento e obrigado, eu acho que a palavra é essa, o governo a retirar uma proposta de emenda constitucional que ia desregulamentar as profissões e ia prejudicar o Brasil como um todo. Então, vocês tiveram uma vitória muito grande, mas não foi uma vitória só dos conselhos, não foi uma vitória só das profissões, foi uma vitória do Brasil que tenha segurança de que os conselhos e as profissões continuam existindo e continuam lutando e continuam principalmente lutando pelo bem-estar do povo e da sociedade brasileira. eu agradeço muito o empenho que vocês tiveram e o fazem de forma gratuita, de forma solidária, o que demonstra também que a solidariedade entre a gente é que vai nos fazer construir cada vez um Brasil melhor. Muito obrigado a todas e todas e sigamos sempre, sempre na luta. Um abraço. Faremos agora as fotos coletivas do evento. Convidamos os parlamentares homenageados que estão presentes e os presidentes que realizaram a entrega das placas para se dirigirem à frente do palco. Por favor. Por favor, os que entregaram as placas e os que receberam as placas homenageadas, por favor, faça uma alternância aí do de quem entregou e de quem recebeu, por favor, para o registro fotográfico. Por favor, abram as placas aí para o registro fotográfico de todos, né? Vamos chegar um pouco mais para cá para que caibam todos na foto. Isso. vão caber todos aí, fotógrafos, equipe da fotografia, da filmagem. Então, vamos lá. Primeiros fotógrafos aí. Aí a todos. Vamos lá. Os paparazzis nossos aqui, registra. É, sorriam com os olhos. Ok, gente? Eu peço aos parlamentares que permaneçam aqui à frente do palco, os demais retornem para os seus assentos e convido convido os componentes da mesa. Gostaria de convidar os componentes da mesa para descerem do palco e junto fazer o registro fotográfico. Por favor. Pode deixar a mão. aí vamos intercalar aí os representantes com Anitta aqui, entra aqui. Isso aí. por favor, registro, atenção. Vamos lá, registro. Vamos lá, muito bem, fotógrafos, equipe. Bom, gente, chegamos ao final do nosso evento. Agradecemos a todos pela presença, desejamos uma ótima tarde e um excelente final de semana. vamos lá, vamos lá. E aí,